Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez de novo um tutorial usando o mesmo desenho do Neymar, tá bom? Pra quem não sabe, eu estou fazendo uma série de vídeos usando o mesmo desenho, ensinando como eu faço cada parte do rosto, como olhos, bochecha, boca, barba, cabelo e etc, tá bom? Então se você não conhece essa série de vídeos que eu estou fazendo no meu canal, já aproveita e se inscreva, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo dessa série, porque tá muito interessante, tá com muitos conteúdos interessantes, tá bom? Então eu ensino como eu faço, tá bom gente? Que dá um resultado legal pra mim, mas não significa que é uma verdade que todo mundo faz desse jeito, estou explicando como que eu faço. Por que a cada vídeo? Porque eu estou ensinando a fazer passo a passo, e o passo a passo gente fica muito longo, por isso que eu estou dividindo em partes, tá bom? Então, dessa vez vai ser como que eu faço pele, tá bom? Vou fazer a pele da... Nossa senhora, estou confundindo tudo aqui. Dessa vez eu vou ensinar como fazer a testa, tá bom? Mas é pele de qualquer jeito, a pele da testa é pele do rosto também, tá? Como eu poderia também usar debaixo dos olhos, a bochecha, mas eu escolho a testa, tá bom? Bom, eu pego aqui o meu lápis de cor canela, tá bom? E começo a passar, mas se vocês forem perceber, eu não faço uma linha no lugar dessa linha de expressão, não é uma linha, mesmo sendo o nome, linha de expressão, mas não é uma linha, gente. Eu vou deixar aqui a foto pra vocês verem, na foto mesmo não é uma linha. Nessa linha de expressão, eu começo a fazer mini bolinhas, né? Mini circulozinhos, que não é pra ficar... é pra dar um efeito de textura na pele, tá bom? Passei aí de levinho, dá pra ver que é uma marca de expressão, mas não é uma linha, tá pessoal? Porque se colocar uma linha marcada, não vai ficar realista, tá bom? Vamos tentar imitar o máximo que for possível da referência utilizada, tá? A referência vai estar na descrição do vídeo. E se você não viu o primeiro, segundo, terceiro vídeo, vai estar aí na descrição ou no card, tá? Acompanha todos os vídeos. No primeiro vídeo eu mostro todos os materiais que eu tô usando pra você não se perder, tá bom? Enfim, eu começo a fazer em movimentos circulares, que é muito, 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 muito importante vocês saberem disso. Eu começo movimentos leves, com a mão super leve. Se vocês forem perceber, eu tô usando a... tô pegando no lápis, bem no finalzinho do lápis. Pra que a mina do lápis, quando encostar no papel, ela vá bem suave mesmo. Porque se eu pegar no começo do lápis, né? Aí pode ficar bem mais marcado. É... Nessa parte aí, um tom mais alaranjado, tá bom? Depois eu venho com esse tom bordô, tá? Eu começo a passar por cima, pra começar a dar esse aspecto, esse fundo pra pele, né? Depois, como eu tinha dito nos outros vídeos, que eu sempre vou trabalhar com camadas, tá bom? Eu sempre trabalho por camadas, do tom mais escuro. Começa pela sombra, depois vai pro clarinho. Porque o claro, o tom claro, vai dar aquela união às cores, né? Vai dar aquela unificada, é... Não vai deixar pontos brancos, a não ser se for necessário, né? Se for intencional pra fazer os poros. Mas pra isso a gente usa, talvez, lápis branco ou borracha, tá bom? Mas pra não deixar essas partezinhas brancas, deixar tudo preenchidinho, tudo bonitinho. Não tenha medo de forçar depois, tá bom? No começo a gente usa o lápis bem de levinha, a mão bem levinha. Não se esqueça disso, viu, pessoal? É muito importante saber disso. Agora, como eu tinha dito, eu pego um tom mais claro, um tom neutro, né? Esse daí, especificamente, é a cor areia da Faber-Castellinho Escolar. Você pode usar o que tiver aí. Eu passo por cima de tudo o que eu faço. Por quê? Pra dar aquela homogenizada, né? Aquela união das cores, como eu tinha dito. Então, eu começo a passar. É... Por que que é necessário passar, né? Por camadas? Porque, pessoal, as camadas... A cada camada que a gente for passar no papel, Vai preencher mais a folha, vai ter menos pontinhos brancos, tá? Exceto, por exemplo, nessas partes aí que eu vou circular agora, São efeitos de luz, né? Por exemplo, ele tá suado. Aí, a luz reflete mais na água, né? Na água ou no suor. Enfim, aí fica esse efeito de reflexo no suor. E dá esse efeito muito legal. Então, tem que observar bem onde que é feito isso, entendeu? Tem áreas que são mais homogêneas. Então, a gente tenta fazer isso. Tem áreas que é necessário deixar essas partes brancas Por conta da iluminação. E é só observar mesmo a foto de referência que a gente tá trabalhando, entendeu? No caso dessa foto, é necessário deixar umas partes brancas, Outras mais homogêneas, tá bom? Agora eu começo a passar esse tom aí, que é um tom mais alaranjado. Eu posso dizer que é um tom canela, né? Uma cor canela, mais alaranjada. Eu não sei dizer, eu vou colocar o nome da cor que eu tô usando, Mas você pode usar a cor canela da linha Ecolapse, tá bom? Bom, outro fato muito importante pra começar a fazer por camada É que não corre o risco de manchar o desenho. Se a gente for fazer tudo em uma camada só, corre muito risco de manchar o desenho. Ou deixar muito escuro, ou deixar... Você vai passar outra cor. Como você passou com muita força na primeira camada, não pega na segunda. Então, fazer em camada, com calma. Alguns movimentos leves, circulares, vai dar tudo certo. Então, primeiramente eu faço os poros, né? Os detalhes. Primeiro com um tom mais escuro, depois eu vou passando as outras camadas com um tom mais claro, né? Pra ir homogenizando aos poucos. Então, como vocês viram. Primeiro eu fiz a linha de expressão, né? Com um tomzinho mais escuro. Um tom canela mais fechado, mais escuro, né? Pra depois passar os tons mais claros. Como esse meio alaranjado aí. Você pode usar um tom mais caramelado. Que todo kit de lápis de cor vem um meio caramelado, né? Dessa cor mesmo aí que eu tô usando. Que eu acho que é o tom que mais se encaixa no tom real do Neymar, né? Mas aí você usa o que você vê na referência, né? Vocês tem que testar o lápis antes. De passar pro desenho pra não correr o risco de... De errar, né? Na hora da escolha das cores. Das tonalidades. Isso é uma dica muito importante. Que eu faço isso há bastante tempo e dá certo. Eu quero agradecer muito as pessoas que me pediram pra eu fazer esse... Essa parte de como pintar a pele, né? Como que usa o lápis de cor pra fazer pele. E eu agradeço muito. Teve uma menina que tava me pedindo bastante pra eu fazer. E eu espero muito que esse vídeo ajude ela, né? E ajude todos vocês que querem aprender, né? Que me pediram também. Então, eu agradeço muito pela confiança, né? De me pedir uma dica. Eu me sinto muito honrada. Eu me sinto muito feliz. Porque se vocês estão pedindo ajuda, é porque vocês gostam do resultado que eu trago nos meus desenhos, né? Então, eu fico muito feliz mesmo. Eu tô tentando explicar ao máximo como que eu faço, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, vão lá e nos comentários. Ou me chama no Instagram, tá? Eu respondo todo mundo. Todo mundo mesmo que me chama. Eu dou muitas dicas também no inbox. Tem muitas pessoas que me pedem dicas e eu respondo na hora, gente. E se eu não responder na hora, é porque ou eu tô dormindo, ou eu tô editando, ou eu tô assistindo, enfim. Mas eu, geralmente, eu respondo na hora. Enfim. Se você não sabe qual é o meu Instagram, eu vou deixar aí, tá bom? E vou deixar na descrição também, caso vocês queiram ver. Vou deixar lá o link, tá bom? Então, é isso, pessoal. Os fundamentos básicos mesmo pra fazer uma pele boa de desenho com lápis de cor é dessa forma. Fazer camada por camada, um lápis levinho. Começar pelas sombras, dos tons mais escuros. Depois passar os mais claros pra homogenizar, tá bom? Movimento sempre circular. Caso não dê pra fazer circular, né? Faça um circular mais amplo, né? Que é, tipo assim, não precisa ser bolinhas pequenininhas, circulares, curtos, né? Como que fala? Dá pra fazer um movimento circular mais amplo, né? Que pegue um espaço mais amplo, né? Que não demore tanto. Mas, eu indico ter muita paciência, porque desenho exige muita paciência mesmo. É normal, tem que ter paciência mesmo, tá, pessoal? Por isso que eu deixei a maioria do vídeo, do processo lento mesmo. Lento não, da velocidade normal. Eu não fiquei acelerando o vídeo. Pra que dê pra acompanhar direito. É, eu explico verbalmente, né? Pra vocês conseguirem entender melhor. Mas, o que vai fazer vocês entenderem bem mesmo, é vocês observar como que eu tô fazendo mesmo no vídeo, entendeu? Por isso que eu não acelerei. É, eu falando, eu narrando o que eu tô fazendo, vai acrescentar vocês entenderem algumas coisas que talvez não dê pra entender apenas olhando, entendeu? É, mas o fundamental também é vocês observarem bem os movimentos que eu tô fazendo, como eu tô fazendo. Que isso vai acrescentar muito no aprendizado. E não só assistir, tá bom? Não, não é pra assistir só. Porque aí fica só na teoria. Você fica com aquilo na cabeça, mas é só na teoria. Você tem que pôr em prática. Se der, se vocês tiverem tempo, treinar desenho todos os dias, se é a intenção de aprender a desenhar, né? Tem que treinar todos os dias, dar uma pausa aí de dois dias sem desenhar pra descansar a cabeça e depois voltar a desenhar. Porque é assim que se aprende. Na prática, na persistência, tem que insistir. Mesmo se tiver com preguiça, tem que vencer a preguiça, tem que ir lá. Se for o que vocês querem, né? Se vocês querem aprender a desenhar, tem que treinar diariamente, né? Tem que treinar muito. Eu mesmo, tem vezes que eu passo a noite inteira desenhando, né? A madrugada toda desenhando. Porque é isso que faz a diferença. Tem que treinar. Tem que treinar bastante. Mesmo se for o mesmo desenho. Se vocês forem parar pra perceber, né? É o quarto desenho do Neymar que eu tô fazendo. Então, a cada desenho que eu vou fazendo, a cada desenho eu vou evoluindo mais. Porque eu uso a mesma pessoa pra treinar. É o Justin Bieber também. Eu usei várias... Eu fiz vários desenhos dele também. Porque a cada desenho que eu vou fazendo, eu vou percebendo a minha evolução. Então, isso é uma dica muito boa também. Escolha uma pessoa, um objeto, qualquer coisa. Pra ir treinando, repetindo o desenho várias vezes. Até chegar num ponto que você fala. Nossa, caramba. Gostei do resultado, né? Não se prenda a mesmice. Vai treinando outras técnicas. Vai testando um monte de técnicas até ver qual você se encaixa melhor. Então, é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhe o vídeo com seus amigos que querem aprender a desenhar também. Quanto mais pessoas virem assistir o meu vídeo, mais eu vou gravar ensinando pra vocês. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, clique no gostei. Que isso ajuda muito, muito, muito no canal. Me incentiva a trazer mais vídeos. Tá bom? Me chama lá no Instagram se vocês tiverem alguma dúvida. Me segue lá também que eu vou seguir todos de volta. Muito obrigada pela audiência. Nossa. Parece que eu tô num programa de TV, né? Mas, enfim, o próximo vídeo vai ser esse e como fazer o cabelo. Tá bom?